Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho mais, porque nós já falamos antes, agora nós vamos retomar o conceito de arcadismo. Por que o arcadismo aconteceu no Brasil no século XVIII e teve grande importância no cenário brasileiro? Ele passou a ser chamado, não só no Brasil, mas também nos outros países da Europa, como seticentismo ou como neoclassicismo. As características que mais integram todos os escritores do período arcadismo são as características da retomada da mitologia clássica greco-rumana, a característica do racionalismo, a característica do paganismo, características como pastoralismo, poesias mais simples, poesias diretas, um vocabulário um tanto quanto menos rebuscado, um vocabulário mais fácil, um vocabulário que retoma, além desse conceito do pastoralismo, o bucolismo, que é a integração dos escritores, e do que eles escreviam com a natureza, e isso é muito importante. Alguns lemas importantes, como Carpe Diem, Locus Amoenus, Auremediocritas, estão presentes em todas as obras dos escritores arcades. Nós falamos sobre o arcadismo em Portugal, citamos o Bocage, que é um escritor muito diferente, bem peculiar dos outros, porque ele assume várias facetas, ele assume várias integrações ali poéticas, mesmo sabendo que ele faz parte do arcadismo, ele tem algumas características exclusivas dele, né? Então, ele não vai trabalhar somente o estilo arcade como um todo. Além do Bocage, que é um escritor português, que já foi mencionado nas aulas anteriores, hoje nós vamos falar sobre como o arcadismo se instituiu na colônia brasileira, como ele chegou no Brasil. Alguns jovens que viviam aqui no Brasil, na época da colônia, que eram jovens filhos de famílias muito abastadas, muito ricas, tiveram oportunidade de estudar em Portugal, tiveram contato com a cultura europeia, com a cultura iluminista, principalmente. E voltam para a colônia, embebidos, cheios de ideias, tentando colocar em prática, não só os ideais iluministas, que depois são enxergados, são observados, são antecipados, através da conjuração mineira, que também teve o mesmo papel social, político, se tivesse acontecido. Porque a Inconfidência Mineira não aconteceu, né? Teria tido a mesma importância que a Revolução Francesa. Porém, os críticos dizem que a Inconfidência Mineira havia sido um movimento muito mais bem organizado do que a Revolução Francesa. Porém, houve a delação, todo mundo sabe, e os envolvidos, cada um teve um destino. Uns foram mortos, outros presos, outros exilados, né? Enfim, mas Cláudio Manuel da Costa, que é o introdutor do arcadismo no Brasil, ele introduz o arcadismo no Brasil no ano de 1768, com um importante livro chamado Obras. Nesse livro, ele vai compilar, reunir vários de seus poemas. Os poemas do Cláudio Manuel ainda possuíam resquícios do barroco. Eram poemas que tinham características do cultismo barroco. Ou seja, o cultismo está atrelado à forma poética. Então, a forma alicerçada principalmente nos sonetos, na métrica. Outra característica importante desse livro, que se chama Obras, né? Do Cláudio Manuel da Costa, é a maneira como ele se relaciona com a poesia camoniana. Olha que interessante. Então, há nele características barrocas, há nele características clássicas, já que ele traz de volta alguns elementos camonianos. Então, nós não podemos perder de vista isso. Olha, ele trabalha arcadismo, o neoclassicismo, atrelado ao barroco e atrelado ao classicismo. Lembrando, pessoal, que o classicismo e o neoclassicismo têm algumas semelhanças, mas também têm algumas diferenças, né? Bom, o que mais que nós podemos apurar sobre o Cláudio Manuel da Costa? Cláudio Manuel da Costa, ele escreveu esse livro importante, que é o introdutor do arcadismo no Brasil, do neoclassicismo no Brasil. Mas, como ele morou um tempo na Europa e veio para a colônia, ele percebe que havia muitas diferenças. E ele mostra essas diferenças na obra poética dele, né? O atraso da colônia, ou o know-how que a Europa tinha em relação ao Brasil, né? O progresso, enfim. Além disso, ele vai trabalhar aspectos da natureza, do pastoralismo, do bucolismo. Mas ele prefere a ambientação europeia em detrimento da ambientação colonial brasileira. Ele, inclusive, faz referência à Ribeirão do Carmo, que é uma região ali, um riacho, próximo à cidade de Mariana, né? A cidade histórica de Mariana, que ficava próxima à Vila Rica, né? Que é ouro preto. E aí, ele usa muito esse cenário de Ribeirão do Carmo. Mas, fora esse ambiente que é bem determinado, né? Bem, assim, apontado por ele. Inclusive, essa região de Ribeirão do Carmo, ela ficou muito conhecida mundialmente, até, né? Por causa dos poemas do Cláudio Manuel da Costa, mas ele tem preferência... ... Obrigado.